Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é o tio Wilmo, mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial pra você. Hoje nós vamos falar sobre o IP Adapter e a sua capacidade de trabalhar no mundo fashion. É isso aí, no mundo da moda. Mas antes de começar, deixa eu só te mostrar um pequeno workflow aqui, né? Pra você entender tudo que nós vamos fazer no workflow principal que tá aqui embaixo, tá? Que é esse outro ali embaixo. Mas antes, deixa eu te dar uma dica aqui. Para trabalhar com o IP Adapter, você precisa, obviamente, de um checkpoint, ok? Que, obviamente, vai ter o clipe aqui pra colocar os prompts e o VAI pra colocar o deload, né? Como fala, o decoder, o VAI. Isso é rotina normal, você já ouviu em vários vídeos aqui sobre isso. Mas o modelo, ao invés de ele ir diretamente, né, para o Key Sampler, como é de costume, quando a gente faz o checkpoint, a gente já conecta aqui no Key Sampler, nós vamos passar por dois passinhos antes, tá? O primeiro passe é o Unified Lowered Loader do IP Adapter. Que você, pra encontrar, basta você dar dois cliques e procurar Unified, ele vai aparecer aqui na listinha. Tem o Face Edit também e tem outro Community, mas é esse primeiro que nós vamos usar. Uma vez utilizado esse cara, nós vamos procurar o IP Adapter Advanced da mesma forma. Então, você vem aqui, escreve Advanced, Advanced, e aí você vai ter aqui, provavelmente, um IP Adapter Advanced nessa lista, ó. Tá vendo aqui? Ok. Então, encontrado os dois nós que não são familiares, né, para nós, aí você vai e conecta dessa forma até chegar no Key Sampler, ok? Bom, o restante aqui que nós vamos mostrar para você, está na estrutura abaixo, ou no Workflow abaixo, tá bom? Então, eu vou apagar isso aqui. Isso aqui foi só uma demonstração. E agora, vamos falar do nosso Workflow. Se você se assustou com esse Workflow, que não é dos maiores, tá? É dos bem pequenos, por sinal, aqui. Procurei reduzir bastante, só para ilustrar para você como que a coisa funciona, tá? Então, você precisa de uma imagem de referência, tá? No caso aqui, como é que você consegue isso? Vai nos sites de moda aí, de roupa, vestuário feminino, masculino, e pega uma roupa de referência. No caso, eu peguei uma peça da parte de cima do corpo e uma peça da parte de baixo do corpo. A parte de cima, como tem uma modelo utilizando aqui o vestuário, né, eu procurei ampliar a imagem usando o recurso do Image Crop, que é um nó. Ajustei aqui as medidas para que ficasse desse jeito a imagem aqui, ó. Então, basicamente, o que o Crop fez? Pega uma imagem qualquer, retira a parte indesejada, né, usando o Crop aqui, e aí você faz como se fosse um recorte só da área que, principalmente, você está interessado, que no caso aqui é a blusa, ok? Bom, depois que você já selecionou o pedaço que te interessa, obviamente, se você já está lá no site, né, onde você localizou essa blusa, você anota como que é a descrição da blusa, que nós vamos usar isso aqui no prompt, para poder auxiliar a inteligência artificial a entender esse tipo de vestuário. Então, aconselho, se você for procurar modelos, assim, tal, sempre você tem que saber quanto é escrito em inglês, tá? Eu procurei aqui um site em inglês, que aí já me trouxe a descrição em inglês, para facilitar um pouco a vida. Uma vez que você já definiu a imagem, já sabe tudo o que você quer, você mete um upscale nela, ou seja, eu já mostrei no vídeo anterior como usar upscale, você aplica um upscale na imagem para que ela fique maior, tá? A imagem que eu baixei da internet era muito pequena, mesmo ela estando aqui oito vezes maior que a original, ainda deu essas medidas que você está vendo aqui, ó, 2.400 por 2.600, ou seja, ficou bem pequena, diga-se de passagem, a nossa imagem, mas nesse tamanho aqui já ajuda para a inteligência entender o que você quer. Então, toda vez que você for procurar uma imagem, procura uma imagem de uma qualidade melhor possível, tá? Fiz o mesmo aqui com a calça, né? Procurei fazer o crop, ampliei um pouco o tamanho da imagem, enfim, fiz as mesmas coisas, e levei essas imagens aqui, ó, para uma conexão. Então, uma vez definido aqui, eu começo a trabalhar no IP Adapter. Lembra que eu coloquei lá em cima que eu preciso de um checkpoint, e aí você vai trabalhando? Então, vamos lá. O meu checkpoint está aqui, ó. Eu utilizei o Juggernaut SD, não XL, tá? Porque eu tenho tido mais sucesso aqui, não sei se alimentação de memória, seja lá o que for, na utilização do IP Adapter em máquinas mais modestas como a minha, tá? Então, trouxe o checkpoint para cá, como eu ilustrei lá no comecinho do vídeo, conectei ele ao Unified do IP Adapter, esse Unified foi lá para cima, né? No nosso IP Adapter Advanced, que por sua vez, iria para o Key Sampler. Mas, ao invés de ir para o Key Sampler, eu passei por um outro Unified, que foi parar no outro Advanced, e só então eu levei tudo para o Key Sampler. Por que eu passei duas vezes no caminho de dois IP Adapter, em vez de um só? Porque eu tenho duas peças de roupa, e eu vou alimentar esse Advanced aqui, ó, com imagens distintas. Então, esse primeiro aqui, ó, eu peguei a parte de cima da roupa. E o de baixo, o outro, né, que eu fiz a segunda conexão, eu peguei a parte de baixo da roupa. Dessa forma, a inteligência artificial entende, né, que eu vou precisar gerar uma imagem com duas partes. Bom, mas como é que ela vai saber qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo? Para isso, a gente usa a máscara. Está vendo esse nozinho verde aqui, ó, Mask? Precisa ser preenchido também. E como é que eu preenchi ele? Vamos atrás desse nozinho verde. Aqui embaixo, ó. Peguei uma imagem de referência, uma mocinha, e aí eu criei uma máscara em torno do corpo dela para poder facilitar o entendimento da inteligência artificial. Uma máscara para a parte de cima e uma máscara para a parte de baixo. Como é que brinca com máscara? Você pega uma imagem de referência qualquer, coloca o botão direito aqui, ó, e depois abre esse menuzinho, Open Mask Editor. E aí você pode pintar a área que você quer aqui trabalhar. Quando você quer apagar uma determinada área, se exagerou, né, vamos supor que eu queria um pouquinho mais curto esse negócio aqui. Você segura o botão Alt e vem aqui, ó, limpando aqui, ó, tá? Ó, se você tira o botão Alt, ele marca. Se você segura o botão Alt, ele apaga. Então, a blusa dessa moça também é preta na imagem original, não dá muito para você perceber a mudança. Deixa eu ver se eu trocar isso aqui para branco. Agora você está vendo que o bichinho é onde está demarcada a minha máscara. Vou cortar um pouquinho mais aqui só para você perceber. A minha blusa vai ter mais ou menos essa medida. Deixa eu preencher de novo. Então, solta o Alt, você marca a blusa. Ou melhor, se você segura o Alt, você apaga. Se você solta o Alt, você marca direitinho ali as áreas que você quer. Beleza? Só apagar um pouquinho aqui. E eu vou preencher um pouquinho mais, ver aqui. Ok. Vamos deixar assim. Seria mais ou menos essa máscara da camisa. Aí você salva. E aí faria a mesma coisa na calça. Que está bem estranha aqui a minha máscara, né? Eu não preciso ter a precisão britânica, tá? A inteligência artificial já entende o que você está querendo aqui. Então, você pode melhorar um pouquinho. Segurando o Alt. Para fazer um pouco melhor a calça. Retomando a máscara um pouco mais organizada. Tentando simular o que seria uma calça. Mais ou menos no estilo daquela que foi apresentada lá. Bom, opa, acho que eu exagerei aqui. Tá bom. É uma calça pantalona, né? Que ela vai até os pés. Opa. Sempre que você exagerar, usa o Alt. E corrige as partes que você achar que está exagerado. E sempre tem o Roller do Mouse aqui, ó. Que aumenta e diminui os efeitos da máscara no seu desenho. Tá bom? Bom, não precisa ter precisão britânica. Você salva. Então, você já tem duas máscaras aí. Uma parte de cima e uma parte de baixo. Você está vendo que eu estou levando a conexão dessas duas máscaras lá para os nós? Um eu levei para o segundo nó, que é o da calça. Podem ver. O que combina com a imagem da calça. E o outro eu levei lá para cima, no local da máscara. Sempre clique no local da máscara, tá? Ali, no que combina com a parte de cima. Então, está aí os dois combinando. Uma vez toda a sequência feita, eu conecto aqui no case sempre e ele segue a vida normal. Meti um outro Upscaler aqui na imagem final. Essa imagem originalmente tem 1512768. Mas como eu trabalhei aqui com Upscale, você pode aumentar o tamanho da imagem usando Upscale. Como é um 4x, ela já pegou a minha imagem e já aumentou quatro vezes aqui o tamanho dela, tá? Vamos rodar uma vez aqui para você ver uma variação dessa imagem que você está vendo aí. Deixa eu fazer só um negócio para eu testar mais algumas vezes. Eu vou tirar o Upscale da imagem final, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Tirar esse Upscale. Eu vou conectar aqui direto na imagem sem Upscale. Ok. O que mais que nós vamos fazer aqui? Vamos testar mais uma vez aqui agora, né? Que o nosso modelo agora já está operando. E detalhe, tá? Que eu vou falar para vocês aqui. Os nomes das roupas, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, eu levei aqui para o meu prompt, tá? Então, está aqui, ó. Vestindo. E na parte de baixo, que é a calça e a blusa, tá bom? Então, praticamente, eu estou descrevendo ali a roupa que a pessoa está usando. Só que eu não falei nada relacionado à tonalidade, às cores. Ele entendeu, através da imagem de referência, o que é que é para fazer. E com a ajuda da máscara, ele tentou levar para lá, respeitando bastante a modelagem da roupa. Deixa eu ver esses braços transparentes aí. Deixa eu ver a original aqui, ó. Olha lá. Ó. Está vendo que coisa interessante a rendinha? Deixa eu ver esse pescoço ali. Não é só estampa, tá? Que ele está tentando reproduzir ali. É também o pescoço, a altura da manga, ser transparente nas mangas, né? E a calça toda fashion aí. Por quê? Porque, primeiro, eu levei a referência, levei as máscaras e ajudei a funcionar tudo aí. Eu vou tentar agora trocar as peças das roupas. A de cima, eu vou congelar e estabilizar na de baixo agora. Quer ver, ó? Vou marcar todos esses nós aqui. Aliás, vou marcar o grupo. Seguro o grupo aqui. A gente mete um comandinho aqui escrito bypass. Ele trava o grupo ali, ó. E agora, eu vou pegar esse grupo, colocar bypass nele. Ali. To always. E aí, aqui, todos os nodes do grupo estão disponíveis. Toda vez que você quiser, você tem que colocar um bypass ou, se não, para voltar, tem que colocar o to always. Aqui, o grupo nodes to always, ok? Para ir e voltar. Então, mais uma dica aí. Cada vídeo que você assiste aqui no canal, você aprende novas dicas de usar aqui no ConfiWide, tá? Nós estamos deixando aqui um material que a galera costuma cobrar, tá? Inclusive, no final desse vídeo, você vai ter também o link para baixar esse workflow aqui completo para a sua máquina, ok? Se por acaso, ao tentar rodar o workflow, ele aparecer nodes em vermelho, é porque você precisa aplicar aqui no manager o install missing custom nodes, tá bom? Toda vez é necessário isso, se você não tiver instalado todos os nodes necessários para geração aqui. E, obviamente, também os modelos do IP Adapter, você também tem que baixar, conforme eu falei aí no começo do vídeo, tá bom? Então, agora eu vou trocar o link, agora, ó, da parte de cima e da parte de baixo. Eu vou pegar aqui, ó, esse nozinho, conectar aqui no lugar daquele. E vou pegar esse nozinho aqui, ó, e conectar no lugar do segundo, ó. Se for o caso, você deixa mais pertinho assim, ó. Tá mais fácil de enxergar. Pronto. Colocou, só para não bagunçar aqui o processo, eu deixei ele mais livre ali, né? Mas você pode brincar com os nodes bastante, clicar com o botão esquerdo e navegar para onde você quiser com eles. Muito bem, agora, lembra, eu tenho que pegar as descrições novamente. Então, vou pegar essa descrição para ajudar aqui no nosso prompt. Vou colocar na parte de cima, ó, no lugar desse daqui. Ah, só até aqui. Aqui, esse é o nome da blusa. E agora, eu vou pegar o vestido, a descrição do vestido que está aqui também, que eu copiei do site que eu trouxe essas imagens, tá? Então, tá aí, eu não entendo nada de moda, mas eu copiei para não me perder aqui as peças, né? O nome das peças. Então, tá aqui, tem aqui. Beleza, tá aí a saia. Agora, falta só um pequeno detalhe. Observar se a blusa que eu tenho aqui, que eu coloquei aqui, ó, a máscara até o cotovelo, deixa eu ver essa blusa. Ó, você vê que ela é curta aqui em cima. A saia fecha embaixo, então, ela tem que fazer um pequeno ajuste aqui na nossa máscara, é isso que você tem que prestar atenção aí. E aqui, botão direito esquerdo, né, direito do mouse, opening mask, e aqui a gente vem com aquele comandinho do alt, para apagar um pouco desse excesso aqui, ó. Deixar curtinho aqui assim. Tirar do lado de cá também. Mais ou menos assim. Vamos deixar assim mesmo. Você vê que é mais ou menos, tá? Tirar, né, não é gastar um monte de tempo para fazer as coisas aqui. E aqui, como é uma saia, né, nós vamos então também abrir aqui no mask e fechar esse meio todo aqui, ó. Vamos fazer saia. Ok, fechou, salvou. Vamos tentar rodar e ver o que vai acontecer agora aqui. Veja só, a roupa é completamente diferente. Aqui tem tons de verdes lá, era mais tons de lilás, né, pink. Vamos ver aí o que vai acontecer. E assim você se torna o mestre da moda. Tá aí a moça, com a blusinha de manga curta, a saia verde aí, mais ou menos, ele respeita ali, né, os padrões, é, o formato da saia e da blusa, tá? Se você não ficar satisfeito, gera mais algumas imagens. Bom, depois de um bom tempo, né, aí saiu as imagens aqui. Essa é uma opção, vamos ver as outras. Essa é a outra opção. Essa daqui é mais estilizada. E essa é a outra opção aqui, que se aproximou bastante da versão original aqui, né, do vestido e tal, e da blusa. Você pode ver aqui, ó. Vou mostrar um pouco essa blusa aqui de perto. Ela tem uma certa transparência, umas bolinhas, uns risquinhos. Vamos ver aqui. Aqui ela não tem transparência nessa versão. Deixa eu ver uma outra versão aqui. Essa aqui já tem transparência, como você pode ver. Então, você tem que selecionar aquela que se adequa mais à sua demanda. Essa aqui tem transparência, fica um pouquinho mais fashion e tal. Enfim, é a sua escolha aí que vai definir aí, né, a melhor opção. Mas a ideia aqui é mostrar a capacidade, né, do IP Adapter de se adequar a isso. Eu usei no IP Adapter a opção Standard, tá? Mas você pode, conforme os modelos que você baixar, você pode escolher o Light SD 1.5, o VIT G, o Plus. O pessoal fala muito bem do Plus. Então, algumas situações, funciona melhor um, funciona melhor o outro. Eu usei aqui o Standard nas gerações, tá bom? E como eu prometi, né, no final eu ia mostrar uma coisinha engraçada que a gente fez aqui. Olha o que saiu nesse Node aqui. Eu pus essa roupinha, porque eu tava brincando, só que eu mudei o Checkpoint aqui para o Samaritan, que trabalha com personagens em Cartoon. E olha lá que a menininha não pegou a roupa. Ela usou a roupa, cara. Muito legal, né? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!